É o Gerança Funk, porra! Esse é o DJ Bill, caralho, só lança as brabas Esse é o DJ Paulo Mix, vai te passar visão Quem foi que falou que tu não ia ter iPhone? No final de ano, tu troca de telefone No final de ano, tu troca de telefone Sentando paunetone Quicando, quicando paunetone Sentando, pincando paunetone Quicando, pincando paunetone Se quiser gostoso de brinde, ganha um fone Rute o papo, sua piranha, hoje eu não tô de caô Se quiser gostoso, ainda levo um carregador O bagulho tá suave, então vem representar Faz uma sentina, pica que eu vou te presentear No final de ano, tu troca de telefone Sentando paunetone Quicando, quicando paunetone Mulher vai sentando paunetone Quicando paunetone Se quiser direitinho de brinde, tu ganha um fone Esse é o DJ Bill, caralho, só lança as brabas E eu tô de paunetone Vai te passo a visão Quem foi que falou que tu não ia ter iphone No final de ano, tu troca de telefone No final de ano, tu troca de telefone Sentando paunetone Quicando, quicando paunetone Quicando, pincando paunetone Quicando, pincando paunetone Se quiser gostoso de brinde, ganha um fone Engute o papo, sua piranha, hoje eu não tô de caô Se quiser gostoso, ainda leva um carregador De que se quiser gostoso, ainda leva um carregador De que se quiser gostoso, ainda leva um carregador O bagulho tá suave, então vem representar Faz uma sentina, pica que eu vou te presentear No final de ano, tu troca de telefone Sentando paunetone Quicando, quicando paunetone Quicando, quicando paunetone Quicando, quicando, quicando Se quiser direitinho de brinde, tu ganha um fone E se é o DJ tu, o baralho só lança pra O fi é tudo de pauletone Vai te com a sua visão